Mas era aquele papo que você fez com a galera antes. Traumas, isso. Era sempre fora de cocô e sexo. É sempre, sempre. Sempre. Ou um cara cagou na lixeira do programa do Prosa Guiada, sabe? O programa é sei lá. Tá sapeando, né? Um jovem adora. Porra, cara. Não bastasse uma. Eu juro. Quando me contaram esse negócio, eu falei assim, porra, cagaram. Aí o pessoal complementou. Cagaram na lixeira do Prosa Guiada. Duas vezes. Porra, duas vezes é foda. Duas? Não, o jovem adora cagar em lixeira. Peraí, 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 peraí. Duas. O que não falta nessa casa é banheiro. Peraí, eu não entendi. Foi na lixeira do lado do vaso. Mas por que ele não fez um vaso? Não deu tempo. Ele fica de pau duro, provavelmente, quando ele caga no lixo. Cara, isso foi alguém que trabalha aqui, cara. Com certeza foi alguém que trabalha aqui. Quem foi? Cara! A gente ainda não descobriu, cara. Você consegue dormir sem saber isso.